Rapaziada, tava lá no fogueteiro, deu tempo de chegar aqui no 24 aqui da joia rara, você é louco. Tô louco hein rapaziada, show hein mano, dá um louco hein, olha o bojo que ficou lá assim. Isso que é meu pão. Tem gente louca a passar. Quando fosse aí, peraí, peraí. Tem gente louca, peraí, peraí. Tem gente louca, peraí. Tem gente louca, peraí. Tem gente louca. Tem gente louca, peraí. Tem gente louca, peraí. Tem gente louca. Tem gente louca, peraí. Tem gente louca, peraí. Tem gente louca, peraí. Tem gente louca, peraí. Toda sorte aí, peraí. Tem gente louca, 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 peraí. Tem gente louca. Tem gente louca, peraí. 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 Ai caralho Pelo rapaziada ali Deixa eu subir, deixa eu subir André Coringa, fica aqui Tem que ele tá aqui pra ele passar Olha pra gente não entender Tem que ir pra ali Tem que ir pra ali Aquele lá tem que soltar com ele Pra ponta Pra ponta Pra ponta Pra cima da animação Deixa o balão subir Deixa o balão subir Solta o balão Solta o balão aí Vai andando pra trás Vai 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 Deixa eu subir Tá certinho, deixa eu subir Solta mais Desse daí, solta mais Aqui ó, vem Pessoal, vocês que estão lá embaixo Não tem ninguém lá em cima Por favor, vocês estão se empurrando E rapidinho Vai te abençoar Gente, ajuda lá no fundo Aqui não, lá pro lado do lado Lá pro lado do lado Lá pro lado do fundo, né gente Ajuda lá no titã Lateral, lateral gente Vai sair então Lateral Perfeito, rapaziada, ó Perfeito, rapaziada, ó que louco hein, olha saindo perfeito hein rapaziada libera tudo libera tudo é grande rapaziada é grande rapaziada é grande rapaziada tá no finalzinho rapaziada é grande rapaziada que perfeição hein rapaziada olha o finalzinho olha é grande rapaziada que perfeição hein rapaziada olha 24 metros vai errada soltura perfeita olha isso é louco mano cara que perfeição mano rapaziada olha isso cara se não me engano não tenho certeza mas acho que é o primeiro 24 metros que sai assim tudo perfeito assim painel maior eu acho não tenho certeza que perfeição rapaziada é grande rapaziada é grande rapaziada é grande rapaziada perfeito, perfeito vou dar uma viradinha para nós agora parabéns a joia rara, finalizando o vídeo aí, 24 metros descansar que daqui a pouco tem mais aí falou rapaziada falou foi